Bonemondi Assim nós também podemos nos superar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar Ele junta as bananas e começa a contar Um, dois, três, quatro, não deixa nenhum escapar Matemática é legal, é só você estudar Um macaco esperto, você vai acertar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar Com os amigos na selva, ele adora conversar Comendo uma banana, agora quer brincar Respeito e amizade, nós vamos cultivar Com o macaco, travesso, a amizade vai brilhar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar O macaco ensina a nunca desistir Com persistência e coragem podemos prosseguir Aprender é crescer, é o que ele quer nos dizer Com o macaco, travesso, é alegria pra viver Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar O macaco, no galho, sempre a se balançar Com sua cauda longa, ele sabe se soltar Aprende equilíbrio, não quer se machucar Assim nós também podemos nos superar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar Ele junta as bananas e começa a contar Um, dois, três, quatro, não deixa nenhum escapar Matemática é legal, é só você estudar Oh, macaco, esperto, você vai acertar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar Com os amigos, na selva, ele adora conversar Comendo uma banana, agora quer brincar Respeito e amizade, nós vamos cultivar Com o macaco, travesso, a amizade vai brilhar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar O macaco ensina a nunca desistir Com persistência e coragem podemos prosseguir Aprender é crescer, é o que ele quer nos dizer Com o macaco, travesso, é alegria pra viver Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar Bonemonde No reino animal Tem os bichos certos Tem grande, tem pequeno, tem forte, tem esperto Tem leão que é o rei Mas também tem a leoa Que caça e cuida dos filhotes E não fica à toa Tem elefante que é pesado Mas também é inteligente Ele usa a tromba pra tudo Até pra escovar os dentes O macaco que é arteiro E gosta de fazer bagunça Ele pula de galho em galho E come muita fruta Tem girafa que é alta E tem o pescoço comprido Ela alcança as folhas do alto E tem o chifre escondido Tem zebra que é listrada E parece um cavalo Mas ela não é domesticada E vive em bando no mato Tem pinguim que é fofinho E vive no frio polar Ele desliza na neve E também nada no mar Tem baleia que é gigante E vive nas profundezas Ela solta um jato d'água E canta com delicadeza Cada bicho tem o seu valor E sua forma de viver Vamos cuidar da natureza E dos animais proteger No reino animal Tem os bichos certos Tem grande, tem pequeno Tem forte, tem esperto Tem leão que é o rei Mas também tem a leoa Que caça e cuida dos filhotes E não fica à toa Tem elefante que é pesado Mas também é inteligente Ele usa a tromba pra tudo Até pra escovar os dentes O macaco que é arteiro E gosta de fazer bagunça Ele pula de galho em galho E come muita fruta Tem girafa que é alta E tem o pescoço comprido Ela alcança as folhas do alto E tem o chifre escondido Tem zebra que é listrada E parece um cavalo Mas ela não é domesticada E vive em bando no mato Tem pinguim que é fofinho E vive no frio polar Ele desliza na neve E também nada no mar Tem baleia que é gigante E vive nas profundezas Ela solta o jato d'água E canta com delicadeza Cada bicho tem o seu valor E sua forma de viver Vamos cuidar da natureza E dos animais proteger Tchau! Tchau!